Na aula passada a gente construiu o service para poder acessar o nosso JSON Server no back-end e nessa aula de hoje a gente vai construir o contexto de autenticação do nosso projeto que vai impedir que o usuário consiga ver as rotas privadas do nosso projeto e ele nem vai saber que essas rotas existem de fato. Olá, Dev! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de React, Material UI e TypeScript. Dev, nessa aula aqui a gente vai construir o contexto de autenticação do nosso projeto. Então, na aula passada ali, vocês sabem bem, a gente construiu o service de conexão lá com o JSON Server, então a gente definiu a tipagem ali do access token, etc e tal, né, tratamos em caso de erro também e nessa aula aqui a gente vai construir, então, o contexto de autenticação. É o cara que vai passar, através do contexto do React, a informação se essa aplicação, né, se aquele usuário, ele está logado, está autenticado no sistema naquele momento ou não. O access token que a gente recebe lá do nosso service, a gente vai deixar em local storage para poder consultar mais facilmente depois e já garantir que o usuário está autenticado ali para não precisar que ele, toda vez que ele recarregue a nossa aplicação ou que abra uma nova guia do navegador, ele tenha que fazer uma nova... tem que fazer o login de novo, né, porque ele já se autenticou uma vez, não tem por que ele dar F5 e ter que recarregar de novo a aplicação. Bom, para começar aqui, eu já vou te pedir o seguinte, dá o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Se tu tem curtido esse conteúdo, se tu está me acompanhando até aqui, né, e não chegou de paraquedas nesse vídeo aqui, cara, e não é inscrito ainda, alguma coisa está muito errada, né? Então, se inscreve nesse canal aqui, isso aqui é um curso gigante, né, eu dediquei bastante tempo para fazer esse curso, tem várias horas de vídeo já, e aí tu multiplica isso aí por 3 ou 4, foi mais ou menos o tempo que eu gastei para gravar e para editar, porque eu estou fazendo tudo sozinho por enquanto, né? Então, eu acho que eu mereço a tua inscrição aqui nesse canal, pela dedicação que eu tive para construir esse curso aí com todo carinho para vocês, ok? Bom, vamos lá, vamos dar segmento aqui, vamos começar a desenvolver esse nosso contexto. Eu vou vir aqui para o Visual Studio Code, então, já estou com a aplicação rodando aqui o nosso mock de dados também, vou me fechar o terminal aqui, e vamos lá, onde é que a gente vai construir esse nosso contexto de autenticação? É aqui dentro, ó, dentro dessa pastinha de contextos, já vou dar um novo arquivo aqui, eu vou chamar de alfcontext, só que não com o O maiúsculo, alfcontext.tsx, né, porque a gente vai ter componentes do React ali dentro. Aqui dentro eu já vou dar o export const alfcontext, ou melhor, alfprovider, vai ser um react.fc, fc, arrow function, isso aqui já vai ser um componente que vai retornar alguma coisa para nós aqui dentro, né, o contexto, ele não deixa de ser aqui um componente básico do React. A diferença é o seguinte, né, para a gente criar esse nosso contexto, se vocês lembrarem bem, a gente precisa de fato usar o create context do React, tá? Então, eu vou passar aqui em cima, ó, const alfcontext é igual a create context, create context do React, ó, ele já importa automaticamente ali em cima para mim, create context, aqui ele pede um valor inicial para o nosso contexto. Só que o fato é o seguinte, tá, esse nosso contexto, ele não vai ter só um objeto vazio dentro dele, né, ele precisa de mais coisas do que isso. Então, vamos lá, o que que a gente vai compartilhar no nosso contexto? Bom, eu vou querer compartilhar nesse nosso contexto aqui que a gente está construindo uma variável booleana que, se o usuário está autenticado, então, isAuthenticated, né, se ele está autenticado ou não, true ou false, para a gente poder fazer uma verificação depois e mostrar o nosso layout base, as nossas rotas para o usuário ou não, ou esconder isso aí, tá? Então, primeira coisa que a gente vai querer compartilhar no nosso contexto, uma variável booleana. Próxima coisa, eu vou querer compartilhar no contexto uma função para realizar o login e uma função para realizar o logout, tá? Então, dentro desse contexto aqui, desse provider, desse nosso componente de contexto, é onde eu vou resolver toda a questão de autenticação do nosso usuário. Bom, o que que eu vou fazer, então, para resolver essa questão aqui dos valores iniciais? Você já deve estar acostumado. Eu vou criar uma interface aqui, que vai ser iAlfContestData, é um objeto, e aqui dentro eu vou ter o isAuthenticated. Além disso, eu já vou aproveitar para passar aqui também uma função, que é a login. O que que é essa função chamada login? Vai ser simplesmente uma arrow function, que vai retornar para nós uma promise, que vai retornar, ok? Vai retornar aqui uma string ou void. Por que que ele vai retornar string ou void? Porque, vamos lá, essa função aqui, ela vai realizar o login para nós, né? Vai, é a função que vai chamar o nosso service de, para ele realizar lá a chamada para o barra alfa, lá do nosso JSON Server, nesse caso. Só que, pode ser que dê erro, né? E a função, a chamada em si, pode ser que dê erro, pode ser que a internet do usuário esteja lenta, etc e tal. Então, o que que vai acontecer? O usuário vai clicar no login, lá no botão de entrar, vai aparecer um loading para ele carregando, se ele estiver com a internet lenta, por exemplo. Porque, nesse tempo, vai estar sendo executada a conexão, que pode demorar. Então, a gente vai esperar essa conexão ser executada, finalizada ali, né? Para retornar para o usuário. Pode ser que a gente retorne para o usuário uma mensagem de erro, ou a gente retorne o void, que simplesmente foi sucesso, e ele simplesmente troca de tela e já era, beleza? Então, a gente vai executar, vai esperar essa conexão ser finalizada, vai retornar true ou falsa ali, se foi sucesso ou não, para a gente poder, enfim, saber quando a gente tem que exibir o loading, quando não tem que exibir, quando tem que esconder o loading porque deu erro, saber qual foi o erro que aconteceu também, né? Então, basicamente, por esses motivos aí que a gente vai estar esperando receber uma string ou a void, a nossa função de login, tá? Além disso, a nossa função de login, ela vai receber aqui também um e-mail, que vai ser string e um password. Vamos lá, por que ele vai receber isso? Já deve estar ligado, né? A gente vai chamar o nosso service lá de conexão com o JSON Server. E para ele, a gente precisa informar o login e um password. Então, essa função aqui, que a gente vai estar compartilhando no contexto, ela vai ter que receber essas propriedades para a gente mandar lá para o nosso service, que vai se comunicar com o JSON Server. Além disso, aqui nessa interface, eu já vou aproveitar para definir aqui uma função chamada logout, tá? E essa função logout aqui, ela é só uma arrow function simples que retorna void, tá? Ela não vai precisar ser promise, porque ela não precisa se conectar com o back-end para dizer para o back-end, ó, me desloga. Não, não vai precisar, nesse nosso caso aqui, da nossa aplicação, não vai precisar fazer isso, beleza? Bom, então, isso aqui é o suficiente, tá? Isso aqui são todas as coisas que a gente vai passar no nosso contexto, tá? Vai fornecer para quem quiser utilizar esse contexto. Então, ó, aqui no nosso createContext, eu vou dizer que ele vai ser as e ofContextData. Com isso, a gente está forçando que a tipagem do nosso contexto, né, tenha essas propriedades aqui. Logo, aqui embaixo, ó, nosso return, que a gente não tinha informado nada antes, a gente vai poder passar aqui, ofContext.provider, e dentro desse provider, a gente vai passar o children. Então, onde é que vem esse children? O children vem aqui do nosso FC, tá? Só que, vamos lá, eu já vou fazer aqui uma configuração preparada para o React da versão 18, que tu já deve estar utilizando aí. Eu, aqui, estou utilizando o React na versão 17, tá? Então, se eu vim aqui, ó, colocar a desestruturação das props que eu recebo no FC e dar um ctrl espaço, eu vou receber children aqui. Só que tu não vai receber children. Então, já deve estar sabendo disso, né? Provavelmente tu já viu isso em algum vídeo, alguma coisa assim nas aulas anteriores, ou em algum comentário, alguma pesquisa, alguma coisa assim. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, para preparar para o React 18, a nossa aplicação, né, eu já vou criar aqui, ó, uma interface, que vai ser e-alf-provider-props, e aqui dentro eu vou passar children, que vai ser react.react-node. Agora sim, ó, esse e-alf-provider-props, a gente pode passar aqui, ó, e aí o react aqui, o children, né? Inclusive, esse children, agora ele passa a ser required. Antes, ele era opcional, tu não precisava informar ele. Agora ele é obrigatório, né? É obrigatório informar esse cara aqui. E aí tu percebe que aqui embaixo, ó, já está tudo certo. Vou colocar os pontos e vírgula que está reclamando. E aqui, ó, no nosso provider, né, o value aqui, ele está reclamando que a gente precisa passar valores aqui. Que valor eu preciso passar para o nosso value? Eu preciso passar um objeto. Dentro desse objeto, eu vou precisar informar todas aquelas propriedades que a gente definiu no nosso context data, tá? Então, eu preciso do isAuthenticated, eu preciso do login, e também eu vou precisar do logout. Mas vamos lá, como é que a gente vai conseguir encontrar essas propriedades aqui, né? De onde é que a gente vai tirar isso? Primeiro de tudo, tá? Eu vou minimizar esse explorador de arquivos para dar mais espaço para a gente ver aqui na tela. Tá? Então, olha só. O que eu vou fazer aqui? Primeiro de tudo, eu já vou criar os métodos de login e de logout. Então, eu vou chamar aqui de handleLogin, tá? Isso aqui vai ser um useCallback. Vamos lá, lembrando. Sempre que a gente estiver colocando uma função dentro de um contexto que ela vai ser passada por parâmetro, aqui, ó, nesse contexto, cara, tem que usar useCallback, senão tu vai prejudicar o desempenho da tua aplicação. Então, funções que são passadas em contexto, né, aqui no Provider, tem que ter callback e não tem discussão, tá bom? Então, só para deixar claro isso aí, se tu não está manjando de como é que usa esse useCallback, cara, dá uma olhada na primeira playlist que eu fiz aqui no canal, que é React com TypeScript, né? Do zero ao básico. Tá lá a playlist. E aí eu falo sobre todos os hooks do React, inclusive o useCallback, explico toda essa dinâmica aqui, né, quando é que a gente usa e não usa, etc e tal. Então, dá uma conferida lá que vai ser interessante. Aqui dentro do useCallback, vou passar uma arrow function e show de bola. Tá? Já tenho a função vazia aqui, não tem problema. Vou passar aqui, ó, login. Só que ele vai reclamar aqui, né? Por que ele está reclamando? Porque aqui, ó, no nosso handleCallback, a gente não está passando as nossas propriedades, né, de input para o nosso useCallback. Então, ó, já vou passar aqui passwordString. Ele vai reclamar que eu não estou usando aqui, vou só ignorar por enquanto. E também, aqui, ó, eu preciso dizer que esta função, ela é assíncrona. Porque assim, automaticamente, ela vai dizer que está retornando uma promise, tá bom? Então, aqui, ó, se eu olhar, ele vai dizer que está retornando aqui uma promise a void. E aí, sendo a promise a void, o nosso login, ele já aceita, tá bom? Eu vou deixar isso vazio por enquanto. E aí, depois, a gente coloca aqui a condição, né, a chamada para o nosso service, e para ele retornar ali uma string, em caso de erro também. Vou duplicar isso aqui, e vou criar agora o handleLogout. Esse handleLogout não é assíncrono, e não tem aqui, ó, esses parâmetros de entrada. Vou copiar esse handleLogout, e vou passar aqui, ó, em logout, beleza? O isAuthenticated, eu vou criar aqui embaixo, const isAuthenticated. Por que eu estou criando isso aqui? Porque eu vou usar um useMemo nesse cara, tá? Por que eu vou usar esse useMemo aqui? Porque depois, a gente vai conseguir recuperar o nosso access token, lá do JSON server, ou do local storage, no caso, e a gente vai guardar isso no state local, uma string. Então, aqui dentro, a gente vai poder verificar se a gente tem esse access token ou não, tá? Esse useMemo, eu vou passar uma handleFunction para ele, que por enquanto vai retornar true, e um array de dependências que está vazio. E aí, ó, pode ver que ele já entendeu aqui, né? É o shortSyntax aqui, ele já interpretou corretamente o que ele precisa fazer, e fechou o brick. Então, os nossos métodos, eles estão criados, o isAuthenticated também, ele já está aceitando aqui. Agora, o que que resta fazer? Resta a gente criar um const, aqui em cima, é igual a useState, esse useState, ele vai inicializar, por enquanto, vazio. Ou seja, na verdade, não vazio, né? Ele vai inicializar com um string, por enquanto, e eu vou chamar isso aqui, ó, de accessToken, e setAccessToken. Esse accessToken aqui, eu coloquei um Z no meio, né? Ele vai armazenar para nós o accessToken que a gente vai receber lá do nosso backend, quando a gente executar a consulta. Aproveitando que eu já tenho essa informação aqui, eu vou atualizar o nosso useState aqui, eu vou passar um parâmetro de tipagem para ele, e eu vou dizer que ele vai ser string. E eu vou remover o string aqui. Olha só uma coisa interessante, eu acho que eu não tinha mostrado isso, e talvez tu não tenha te ligado ainda. Percebe que eu disse que o nosso useState, ele é string. Só que eu não estou passando nada para ele. E olha só o que que acontece com o accessToken. ele é string ou undefined. Só que se eu passar string para ele, ele é só string. Então, existe essa questão aqui no nosso useState, que se eu digo uma tipagem para ele, mas deixo vazio, não informo parâmetro nenhum, automaticamente, o nosso state em si, ele vai ser aquela tipagem ou undefined, porque tu pode inicializar ela vazia. Então, só para considerar aqui essa tipagem, que é bem interessante, bem curiosa essa questão, explicar o que que está acontecendo aqui, porque eu só informei string, e não string ou undefined na tipagem. Esse nosso accessToken, eu já vou aproveitar para corrigir o nosso useMemo. Então, eu vou passar aqui no array de dependências, o accessToken, e ao invés de retornar true, eu vou retornar accessToken. Só que ele já deu pau, né? Porque aqui, ó, ele está dizendo que o useAuthenticated é string ou undefined. Então, eu vou usar um truque do JavaScript que eu vou negar o valor que tiver aqui dentro. Então, se eu tiver undefined, logo, é falso. Se eu nego falso, então ele é true, tá? Se eu tenho uma string, então ele é true. Se eu nego true, ele é falso. Só que eu não quero isso. Se eu tenho uma string, então ele é true. E eu quero que ele seja true, não que ele vire falso. Então, eu vou usar outro interrogação. Porque dessa forma, se eu tiver string, é true. Então, eu nego uma string. Então, eu nego true. Então, é falso. Se eu nego falso, é true. Isso aqui, no final das contas, tá? É a mesma coisa que se eu fizesse, por exemplo, isso aqui, ó. É diferente de undefined. Access token é diferente de undefined. Então, ó. Vai ser um boolean. Ele vai retornar um boolean. Ou seja, eu estou fazendo um cast da informação de string ou undefined, né? Para booleano. E tu vê que a sintaxe, ela fica bem mais curta desse jeito. Eu gosto muito de usar isso, né? Já me acostumei a usar isso o tempo todo, tá? Então, só essa consideração aqui do access token, ele já passa a aceitar isso aqui, beleza? Outra coisa que a gente vai fazer aqui vai ser agora realizar a nossa consulta para o back-end. Para garantir que... Ou melhor, para realizar a autenticação do nosso usuário. Se eu expandir o nosso handle login aqui embaixo, eu vou passar aqui, ó. const result vai ser igual a alfservice. Eu importo o nosso alfservice aqui em cima, ó. Vou dar uma linha para separar de importes externos, de importes internos, beleza? Importei o nosso alfservice. Vou minimizar essa interface aqui. Esse alfservice, ele só tem um método, que é o alf, né? E esse alf aqui, ó. Percebe que ele está esperando já um email e um password. A gente já está executando a chamada, né? Para o nosso serviço que vai realizar a autenticação. Só que, olha só, esse result, ele está dizendo que ele é uma promise. Por que ele está dizendo isso? Porque, neste caso aqui, eu posso utilizar o await. Então, ó. Se eu tenho uma função assim aqui, eu posso usar o await e aí eu espero essa chamada aqui ser executada, ela terminar de ser executada e aí o dado que eu quiser, né? Ele vai estar dentro desse nosso result. A gente está acostumado aqui a utilizar o ponto then, né? Então, eu coloco aqui no final, né? Ah, ponto then. Então, ah, se a função retorna uma promise, então, a promessa, então, quando essa promessa for finalizada, tá? É a mesma coisa. Quando eu coloco o await, eu estou dizendo o seguinte, ó, isso aqui é uma função que retorna promise. Então, quando essa promessa for finalizada, atribui isso aqui, tá? Só que eu espero. Eu espero essa promessa ser executada e deixo aqui dentro, tá? Por que a gente não usa esse await em tudo? Inclusive, lá dentro do nosso useEffect. Porque o useEffect, ele não permite que tu coloque a sync, né? O useEffect não permite funções assíncronas. Então, não funcionaria. Tu teria que criar uma outra função. Cara, seria uma maçaroca ali, não vale a pena. Dentro do useEffect, eu prefiro demais utilizar o ponto then, tá bom? Mas, aqui tudo bem. Aqui a gente tem um async, né? Eu acho que funciona de boas, tá? E esse result, olha só. O result já vai ser iAlf ou error. Então, já vou meter um if aqui, ó. Se else. Se result é uma instance of error, o que eu faço? Return result.message. Agora, sim. Se eu voltar aqui, ó, no nosso handleLogin, percebe que ele já é string ou undefined aqui, né? E aí, beleza. A gente tá tratando o caso de erro, né? Pra retornar o erro lá pra nossa tela e a tela aqui se vire. Ou melhor, pra quem estiver utilizando a função de login do nosso contexto. Mas, e se deu certo? E se deu certo a autenticação? E nesse result, eu tenho, de fato, data, né? Eu tenho os dados que vieram do nosso back-end, o access token. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou simplesmente fazer set access token. Esse set access token, eu vou pegar result, result.access token. Tá? Esse access token aqui, ó, ele é uma string, já. A princípio, é isso. Então, eu realizei a consulta pro meu back-end, tá? Eu vou esperar. Quando o código chegar aqui, ó, na linha 25, ele vai esperar isso aqui ser executado. Depois, ele vai executar o if. Então, a result é uma instância de erro? Se for, retorna uma mensagem. Se não, retorna aqui o access token. Se eu ver aqui, ó, ele vai retornar undefined, mas não faz mal. Posso minimizar. Percebe que aqui embaixo, né, ele não reclamou de nada, ele não disse que é um problema. O que o nosso logout pode fazer aqui por nós? O nosso logout, então, ele vai simplesmente fazer um set access token com undefined. Porque, vamos lá, o que define? Se eu estou autenticado ou não? O true ou falso? É eu ter o access token dentro do nosso contexto ou não, certo? Então, se for undefined, aqui vai ser falso. Se for uma string, tiver um token, aqui vai ser true. Então, é isso aqui que está dizendo. Autenticado, não autenticado. Tá? Então, se eu fizer aqui, ó, no handle logout, um set access token undefined, eu elimino essa questão, eu elimino o access token ali, eu fico deslogado. E agora, só para deixar a nossa aplicação aqui, ela bem mais interessante, bem melhor para o nosso usuário final, o que eu vou fazer aqui? Eu vou salvar esse nosso access token aqui no local storage do nosso navegador, para que, quando a gente der o F5 na nossa aplicação, ou a gente, na página, né, em si, ou a gente fechar a aba e abrir de novo, fechar o navegador e abrir de novo, quando a gente entre na aplicação, a gente consiga resgatar aquele JWT, aquele token, né, que está no nosso local storage, e dizer, opa, o cara já está autenticado. E agora, como ele já está autenticado, eu não preciso fazer login de novo, eu não preciso mostrar a tela de login de novo. Então, a mesma coisa, por exemplo, quando tu vai ali no Google, né, tu faz login no YouTube, por exemplo, tu fecha o navegador, fica um, dois dias sem mexer no YouTube, tu entra de novo, cara, tu já está logado, né, tu não precisa fazer login de novo, ou se tu fecha só a guia e abre de novo, abre uma nova guia, etc e tal. Então, a ideia é mais ou menos essa, tá? Mas vamos lá, essas aplicações aí, tipo o YouTube, aplicações maiores, tá? Elas não utilizam necessariamente o local storage. Aqui eu estou utilizando o meio para facilitar, tá? Vamos lá, existem técnicas bem mais avançadas para a gente conseguir manter esse login do usuário, né, esse JWT dentro da nossa aplicação, inclusive manter ele de forma muito mais segura do que é no local storage, tá? Então, isso aqui é uma forma, funciona, daria para fazer assim, sem problema nenhum, mas isso aqui não é o mais ideal, tá? Não é a forma mais ideal que a gente tem de guardar o nosso, o token de autenticação no local storage. Porque se, sei lá, tu roda um script malicioso na página, o script, ele tem acesso ao local storage. Normalmente, tá? Um JWT, essa, né, o token de autenticação, ele é guardado em algo chamado cookie, no navegador, e habilitado para que o JavaScript não consiga acessar esse cookie. Então, nem mesmo a nossa aplicação teria acesso a esse cookie. E aí a gente trabalha com outras abordagens de, para saber se o usuário está alogado ou não e tal, né? Porque o cookie, ele tem uma característica que ele sempre vai junto nas requisições. Mas, cara, se a gente entrar nisso agora, para mim te explicar tudo isso, nossa, a gente vai aqui horas e horas falando e possivelmente tu não vai entender ainda tudo que tem sobre o cookie. Eu acho que tu tem que começar a procurar, começar a entender o que são cookies, como é que a gente trabalha com a autenticação com eles, para tu já ir preparando para esse mundo, tá? Porque quando chegar em uma aplicação grande ou quando tu quiser, por exemplo, aquela ideia do single, sai-on, né? Que tu, ah, tu fez login no YouTube, se tu for no Gmail, tu está autenticado. Se tu for no Agenda, tu está autenticado. Se tu quiser esse tipo de coisa, tu vai ter que utilizar a cookie para fazer isso, tá? O Google usa a cookie para isso. Mas, para a nossa aplicação aqui, para a gente não complicar demais e se estender demais aqui, nós vamos usar o local storage para guardar o nosso JWT, o nosso token. Esse JWT aqui não é fake, né? Isso aqui não funciona. Só para a gente poder testar aqui. Nós vamos usar o local storage aqui para simplificar a nossa vida. Bom, vamos lá então. Como é que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu preciso fazer, né? Se eu conseguir o JWT, se eu conseguir o nosso token de acesso, eu vou jogar ele no local storage. Então, ó, onde é que eu consigo o nosso token? Eu consigo aqui, ó, no handle login. Inclusive, eu dou um set state nesse cara, né? O que é que eu vou fazer? Vou aproveitar e vou fazer local storage.setItem. Simples assim. Eu vou passar qual é o nome, é uma chave para esse nosso valor que a gente quer guardar no local storage. Eu vou dizer que vai ser app underline access underline token, vírgula. O que é que eu quero passar aqui? json.parse access token. Access token não, né? É result.access token. É isso aí que eu quero passar para o nosso local storage. Então, agora, com simplesmente essa linha aqui, a gente já vai estar armazenando o nosso token no local storage. Perfeito? No nosso método de logout, que eu estou removendo o nosso token do nosso state na tela, eu vou simplesmente fazer a mesma coisa. Só que eu vou dizer que é um, em vez de ser um setItem, eu vou dizer que vai ser um removeItem. E aí, eu só passo o nome do nosso access token, o nome da chave que está guardando o valor do nosso access token. Só que vamos lá. Isso aqui a gente está adicionando o token no local storage, e aqui a gente está removendo ele do local storage. Vou minimizar essas funções aqui. Mas, de fato, a gente não está acessando esse valor que estava lá. A gente não está... Se eu der um F5 na página, não acontece nada. Então, o que eu vou fazer? Aqui embaixo, eu vou passar um useEffect. Nesse useEffect, ele não vai ter um array de dependências. Ele vai ter o array de dependências, mas vai estar vazio, né? E aqui, eu vou simplesmente passar const accessToken é igual localStorage.getItem. Esse getItem, adivinho vocês? Eu só preciso passar esse mesmo valor aqui. Só preciso passar o nome do nosso JWT. ponto e vírgula no final. Agora, aqui, eu tenho o JWT. Só que o token de acesso, não precisa ser necessariamente o JWT. E aí, eu tenho o accessToken, porém, ele pode ser string como pode ser nulo. Então, eu vou fazer o seguinte. Se o nosso JWT, ele existe, então, eu vou fazer um set accessToken, que é o nosso state com json.parse. Só que tem um detalhe interessante. Eu vou passar, inclusive, aqui, o meu accessToken para o parse. Só que eu acabei de me dar conta de uma coisa. Que aqui embaixo, no nosso login, eu passei a função errada, tá? Não é parse aqui, na linha 37. É stringify. Então, é o stringify do nosso accessToken. Então, só esse detalhe que eu fiz errado ali, o parse, ele é aqui em cima, tá? No nosso set accessToken. Beleza? Então, se eu tiver o JWT, eu faço isso. Se não, eu faço set accessToken com undefined, tá? Eu vou fazer esse undefined aqui para garantir, mas, teoricamente, ele já seria undefined. Só que se ele já for undefined, fazer isso aqui não muda nada. Bom, é isso aí. Vou minimizar esse useEffect aqui. Vou remover uma linha. E aí, tá feito. Eu já tô salvando o nosso accessToken no local storage. Tô removendo se eu precisar fazer logout. E tô resgatando o valor que tava no nosso local storage. Se eu tiver entrando na aplicação, se eu tiver dando um F5 nela. Agora, um detalhe, tá? Que eu gostaria de adicionar aqui, complementar. É que esse nosso valor aqui, né? Esse nosso nome app accessToken. A gente tá passando ele em três lugares diferentes, né? O que eu vou fazer aqui, ó? Pra gente não precisar ficar passando em três lugares diferentes a mesma coisa, eu simplesmente vou criar aqui em cima, abaixo do nosso context, uma const chamada localStorage, underline, é localStorage, underline, key, underline, underline, accessToken. Que vai ser igual ao nosso accessToken aqui, né? De fato. Aí, ponto e vírgula. E essa chave aqui, ó, vou substituir, né, os nossos, a string aqui que tá fixa por essa chave, né? Por que que eu tô fazendo isso? E não simplesmente deixo ali nessa string? A gente já tinha aquilo assim, né? Porque, cara, é simplesmente pra padronizar aqui, simplificar. Então, se eu precisar mudar o nome dessa chave, basta eu vir aqui e trocar o nome dela. Eu não preciso fazer nada nela ali, de fato, né? Eu não preciso ir em cada lugar e alterar a chave. Eu simplesmente altero aqui em um lugar só. Bom, tu já tá acostumado isso com a ideia de componentes, funções, hooks, customizados, aquela coisa toda, né? Então, você já tá craque nessa parte. Eu acho que assim, ó, a gente conseguiu construir todo o nosso contexto aqui de autenticação. E por essa aula, eu acho que já tá bom, gente. Já fez um monte de coisa aqui. Eu vou encerrando ela por aqui. mais aquela coisa que eu sempre falo, né? Reforço aqui. Se inscreve nesse canal, se tu ainda não for inscrito. E dá um joinha nesse vídeo aí pro YouTube propagar esse conteúdo pra mais pessoas. Então tá, Dev? A gente se vê na próxima aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho